O empresário esperto justos está no S Besteira. Isso mesmo. Mas peraí, você imagina o que um mauricinho classe A como esperto justos vai fazer uma emissora para a classe Z como S Besteira? A gente imaginou. Irá ele entrar no lugar do Gugu? Olá, está no ar mais um domingo. Domingo. Vocês têm que dizer legal suas antas. Domingo. Ah, vocês da plateia são péssimos. Não estão interagindo. Estão todos demitidos. Sem direito a lanche, viu, Liminha? Nada de lanche. Irá ele apresentar o show do milhão? Primeira pergunta. Quem é o fundador da Apple? Apple? De que é Apple? Apple, seu energúmeno. Apple. E o fundador é o Steve Jobs. Qualquer idiota sabe disso. Mas qualquer idiota sabe isso, eu também sabia. Ah, está demitido. Irá ele entrar no lugar da pequena Maísda? Alô, amiguinho. Alô? De onde você fala? Eu quero o meu emprego de volta. Eu já falei, garota. Você está demitida. Demitida. Você que está demitida, seu topetudo. Isso aqui é peruca. Quer ver? Ih, não é peruca. Não é peruca. Você arrancou o meu topete. Sua pirralha. Sua pintelha. Está demitida. Demitida. Está demitida. Ai, 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 ui, ui. Não é peruca. Sua pirralha. Sua pirralha. Sua pirralha. Tuas pirralha. Se r deuts. E a mí. Sua pirralha. Se r là. I, amiguinho. Se rinceu.